Olá lindinhas e lindinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui na praia com a minha prancha E eu vou tentar surfar, é a minha primeira vez em surfar Será que eu vou conseguir? Não sei Coloque aqui nos comentários se você acha que eu vou conseguir E se você quiser saber se eu vou conseguir surfar, assiste o vídeo até o final E se você ainda não viu meu canal ou não é inscrito, já se inscreve e já deixa seu like E compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam nas redes sociais que é o Facebook e o Instagram Que estará aqui na descrição do vídeo, vamos lá? E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal